Salve galera, tranquilão, penúltimo episódio do Guerra O dia de devolvermos o poder da Nika pro Crazy Brain, né? É bem isso que vai acontecer, mas eu tenho ideias em mente Espero que elas funcionem Então, bom, vamos lá logo Hoje é o sexto dia e apenas temos mais um dia pra treinarmos e ficarmos mega poderosos Eu vou ter que tentar aproveitar muito bem nesse meu dia de hoje e ficar muito forte Porque na batalha final vai ser muito difícil, ainda mais porque o meu time é uma dupla, né? É eu e o Kratos, apenas Contra, sei lá, várias tripulações É, Kratão, hoje é um grande dia, hein, amigo? Opa! Ó, penúltimo episódio O bagulho vai ser muito importante E eu tenho que ensinar você a farmar, antes de mais nada, né? Porque você com farm tá uma merda, né? Todo respeito Vem cá, fica aqui, fica do meu lado aqui pra ninguém pegar Eu peguei essa Yoro aqui Pega essa Yoro aí De fita e aperta com o botão direito nela Aperta do bagulho de treinar aqui Pronto, de nada De nada Caraca É, é assim que se upa a hakin, entendeu? É sério? É, o meu já tá no level máximo já Tanto jogo que eu upei assim Aqui, ó O level máximo, pra você ter noção, é... Ah, tem como chegar mais, mas tipo... O level máximo é 300, tá? 300? Beleza Bom, agora eu tenho que fazer uns outros negócios aqui Que eu recomendo você fazer também Olha só, compra isso aqui quando você puder Sake Sake, beleza O Sake, ele aumenta a sua fúria Entendeu? Ah, é isso aí Além de aumentar a sua fúria Ele também aumenta o seu haki Entendeu? Onde que eu compro? O Sake Uhum Com qualquer trocador Beleza Aí ele aumenta a sua fúria E você consegue ficar mais tempo transformado Tipo, se você tiver uma fruta que tem transformação E gaste fúria, entendeu? Aham Então é isso aí, cara Esse foi o meu tutorial de hoje Espero que você tenha curtido, tá? Beleza E bom, é mais ou menos isso A gente tá no penúltimo episódio do Guerra Então, eu já queria falar pra você Hoje vai entrar o meu tratado Junto com o Crazy Então fica bem esperto Que hoje eu vou precisar muito da sua ajuda Fechou, fechou Beleza? Tipo, muito, muito mesmo Porque tem o risco De, enquanto eu faço esse tratado com o Crazy Alguém comer a minha fruta E eu ficar sem a Yami Meu objetivo não é nem, tipo Não é nem pegar a gombo de volta Porque não me interessa Porque eu já consegui, tipo Pegar o bagulho da forma Nika Se eu desativar e ativar E ficar flodando Uma hora ou outra Ele vai me dar o modo Entendeu? Então eu já tenho o modo da Nika Eu não vou perder o modo da Nika Então, teoricamente falando Eu vou ter três frutas E a outra fruta que eu vou usar Ninguém Ninguém Eu acho que nenhum ser humano ainda Pensou em usar ela Sério? Uhum Você vai ver qual é Essa fruta aí vai deixar o imortal, velho Vai ser muito massa Caraca Vai ser uma batalha muito, muito irada Bom, vamos lá pra superfície aí Porque eu acho que Já treinou seu Haki no máximo já? Ah, tá 500 hits 500? Ah, tá no máximo Tá no máximo Você treinou o Ryo, né? O avançado Aham Está anoitecendo já em Cratão Eu acho melhor a gente tratar de abrir as daqui bloco A gente não tem mais muito o que fazer, mano Já farmou já? Eu tinha pra farmar? Já Beleza, já tá com quanto de level aí? Vou usar os level ainda Beleza Eu vou usar... Ah, vamos aproveitar e vamos usar junto já essa porcaria Você fala qual level você parou Eu falo qual level eu parei Demorou? Fechou Vamos lá Já comecei aqui já Você transforma os acumulados, né? Aham Tá O acumulado que é bom Ó, se você conseguir chegar aí no level 60 eu acho que vai ficar muito forte, mano É, level 60 vai ficar muito forte Sua mestria vai ficar muito alta, mano Tipo, muito, muito, muito alta mesmo Eu tenho que fazer... Eu vou ficar... Eu vou parar level 90, eu acho Vem voltar Aham, parei level 90 Caraca, calma Se você conseguir level 60 você já vai ficar bem forte, tá ligado? Tipo, muito, muito forte mesmo Ah, e outra coisa Quando eu potei a minha troca com o Crazy Fica bem ligeiro, igual eu te falei, tá ligado? Fica muito ligeiro Pra ninguém roubar... Ninguém roubar a Yami Porque essa estratégia que eu vou fazer Eu preciso, pelo menos... Ah, sim Seria bom ter a Yami Eu não preciso da Yami Mas seria bom ter a Yami Porque a Yami ela é perfeita pra combos Entendeu? Então eu não posso perder a Yami Bom, acho que é isso, mano A gente não tem mais muito o que fazer, não Agora é só pegar uns cartazes Tá de noite já, né? É, tá de noite Mas agora enquanto o pessoal ainda não sai da caixa, né? De dentro da caixa É só a gente, tipo... Eu, por enquanto, só tenho que pegar a minha nica E aproveitar pra ficar evoluindo, tá ligado? Pegar aqui os cartazes, abrir os cartazes e já era Deixa eu ver, ainda tem mais os cartazes aqui Vamos pra um canto, mano Ou você vai ficar evoluindo por aí? Você quer se dividir por enquanto? Ah, não, não, pera Eu tenho uma missão pra você Eu tenho uma missão pra você E você gasta fúria? Gasta Beleza, então vai atrás disso aqui É a primeira coisa Segunda coisa Vai atrás do Khan Nossa, eu tô tomando dano de torção redonda Vai atrás do Khan E vai atrás do... Do Drank Esses caras, tá ligado? Pra ver o que eles estão fazendo Pra eles não comerem de jeito nenhum a Yami Não deixa comer a Yami Se for comer a Gomo, deixa A Gomo não tem problema Agora se pegar a... A coisa na mão A Yami na mão, você mata Entendeu? Beleza, então é isso aí Falou Qualquer coisa você me avisa Me manda um TEL, sei lá, qualquer coisa E a gente se encontra Uou, ponto de encontro aqui Em frente à base que... Bom, é nossa, né? Eu diria que a base aqui já é nossa Então é isso aí Espero que você se divirta bastante hoje Que sua missão vai ser eliminar praticamente Quase todo mundo, cara Enquanto eu tô fazendo uma troca Então é isso aí Cara, eu espero muito que o Kratos consiga Porque se ele não conseguir Rapaz, errou muito Eu botei o Nika ainda Isso é muito ótimo Mas eu não quero perder a Yami, cara Cara, a Yami transforma meu Nika em Yami com Nika Isso aqui fica muito foda É muito forte, na moral É muito, muito bom, mano É tipo muito, muito poderoso mesmo Claro que tem como fazer esse combo de outras maneiras Por exemplo, a Shusui faz o mesmo combo Então não é uma preocupação tão grande Bom, mas eu preciso desse spawn Ah, isso aqui não tá metendo nessa Pelo amor de Deus Eu preciso desse spawn aqui Que eu vou spawnar todos Literalmente todos os meus cartazes Falar de todos os meus melhores cartazes, né? Vou spawnar já Ah, não vou spawnar todos Dane-se E vou tentar matar tudo de uma vez só Calma aí Luffy de Wano Brook Barba Negra Sandy Sop Agora é só usar isso aqui Cadê meu ataque? Aí foi Pronto Matei um bagulho já Pronto Matei outro já também Agora é pilhagem e porradaria Vambora Beleza Agora o que restar Eu vou matando na pilhagem e na porradaria Tá Pô, mano Ó, e agora a gente vai ter que Tapou Caraca Que foi isso aí que eu vi? Nossa senhora Tá Pô Eu vi um bagulho absurdo aqui do meu lado Calma aí, galera Eu tenho que deixar o Meu do observador aqui Senão eu vou tomar muito dano Pronto Já era Agora sim Seria muito bom se tivesse uma A espadinha dela aqui, né? O que é isso aqui? Oi, isso aqui é o Barba É o Barba Branca? Caraca, isso aqui é Barba Branca Não, só o tanto, pessoal Calma aí, galera Reúne vocês rapidinho aí Que eu tenho que dar uma limpada no meu inventário Tá dropando um monte de coisa Que é inútil aqui pra mim Nossa, sério, bro Nossa, o tanto de recurso que eu vou pegar, mano Não tá esquecendo Calma aí, fica no cantinho aí, galera Por favor, mano Pô, eu não consigo usar meu negócio Eita, pô Os dois estão batendo contra o meu Eita, caramba Tá muito dano, mano Caraca, é muito dano Nunca tomei tanto dano assim, eu acho Nossa, só o tanto de Da espadinha do Bruno Pelo fão Vai, vem Brota Tomara que os dois não tenham Que o Barba não tenha derrotado O coisa ali ainda Beleza Mas aqui Cadê? O Barba tá batendo contra o Barba Negra ainda, né? É, ou já Ah, o Barba Negra tá do outro lado Beleza Preciso também de uma crushing table Cara, tô com muita coisa Ah, tem uma caixa que eu pego aqui Tô com muita coisa no índice, véi Aqui Aqui Aí o que for sobrando Depois eu Tacou Caraca, isso aqui foi do nada, hein? Ó, o Creeper morreu Valeu, me dá comida Oxi, tô conseguindo comer minha comida? Aí, pronto, consegui Oxi, usei o poder, mano Em vez de comer comida Pô, o Barba Negra é muito forte, véi Caraca, o Barba Negra tipo É bem, bem fortão mesmo O Barba Negra é bem, bem fortão, mano O bagulho meio embaçado de matar ele, na moral Aí, pronto A troca tá de pé ainda Sim, eu tenho minha palavra Eu falei, cadaria minha palavra, pô Não sei por que me perguntar ainda Uh, é o Barba Negra com a... Com os dois bagulho Com a... Gura e com as coisas Acho melhor, não Se eu faz isso Se o Kratos for baterar contra ele O Kratos vai ficar prestando atenção nele, mano Ele não compensa O Kratos, Kratos, prestando atenção nele O Kratos tem que prestar atenção nos outros caras Que querem roubar minha fruta, tá ligado? O Crazy não vai conseguir roubar minha fruta Enquanto ele faz a troca Opa, valeu, Big Mom E essa árvore do mal? Dropa alguma coisa? Ah, não dropa nada Ah, mas o Sluffy vai dropar aqui Acabei de falar não, cara E você quer baterar contra o Kratos? Não vai lutar Ah, tá, faltou ou não Entendi Ainda bem, viu? Que logo se... Mostra muito pra você ver se eu devo... Se eu não devo essa fruta sua Meto... Meto essa fruta embora aí Nunca mais se vê ela Oh, cara Sai aí, zumbizinho Sai Muito chatinho, você não acha? É, na minha troca com o Crazy O mínimo que ele tem que fazer É me dar meus recursos do que eu tinha Claro, ainda depois de ele me dar todos os recursos O que eu tenho que fazer É basicamente só comer a Yami primeiro E depois disso aí é só deixar, cara Que a fruta que eu vou pegar Vocês nem vão imaginar Que tem gente querendo ela Mas é uma fruta que basicamente É a fruta da imortalidade Eu vou ficar imortal com ela Eu tenho duas opções De fazer essa estratégia de ficar imortal Mas uma delas é com essa fruta E ela funciona muito bem E é super mega OP Até porque a fruta em si é OP Então eu vou ter dois poderes muito fortes É por isso que eu quero fazer isso Com justamente essa fruta Tá ligado? Opa, valeu Mais level Cara, eu vou conseguir alcançar facinho O level 100 Deixa eu ver É quase 100, eu acho Hum... Vou alcançar Caraca, consegui level 100 Mais 3.515 Caraca Ninguém me mata Caraca Ninguém me mata Ninguém me mata Ninguém me mata Ninguém me mata É oficial Ninguém me mata Caraca, quem quiser me matar O cara tem que ter muita determinação Tá, eu vou guardar esse baú aqui agora Com alguns recursos Que eu sei que aqui tem muito recurso Inclusive points Capa do Sandy Caraca, velha acumulada Olha o tanto que tem, mano Esse aqui vai ser um segundo baúzinho Segundo baú de recurso Acho que serve bem Esse aqui eu vou jogar fora mesmo Porque eu não vou usar essa merda Vou deixar aqui, pronto Pra também não jogar fora E ficar lagando meu Minecraft Hora da diversão, eu diria Tá aqui já Tá aqui É assim Aham 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 Tadá E agora vamos pra cima de todo mundo Arrebentar geral no soco E dane-se É isso Aqui Papam Papam Também Beleza Agora sim Vamos embora Eu acho que tá todo mundo esperando pelo momento Que o Crazy vai fazer a troca comigo Que eu vou perder minha vida Então Contanto que eu como a Yami Tá ótimo Eu só preciso de comer a Yami Só isso Eu comendo a Yami Tá perfeito Acabou Depois disso já era E aí eu só tenho que pegar um baúzinho Que tá com o Crazy também É claro Que esse baúzinho que tá com o Crazy Vai contar muita coisa Porque eu falei pra ele Olha Eu aceito a troca e tal Mas é aquela coisa que você falou Né No sexto episódio eu faço a troca E você tem que me dar meus recursos de volta Porque eu não posso com a 100 XP Então eu já tô me preparando pra isso Hum Vem cá Onde era mesmo a base do Khan E do pessoal Eu queria bater lá contra eles, cara Poxa Eu queria muito bater lá contra eles Falar a verdade Eu preciso de bater Eita Ratos morreu pro Khan Uma vez Noob sempre noob, né, cara Sem jeito Mas tudo bem Relaxa O importante foi que isso aí é uma boa batalha Só uma boa batalha, perfeito Agora fora isso Eu vou ter que ir lá e sentar uma porrada na cabeça do Khan Pra ele aprender quem é que manda aqui Ah, o Crazy tá pulando aqui Cadê você, hein, Khan Cadê você Ah, cara Todo mundo batalhando e ninguém me chama, velho Cara, tá geral brigando e ninguém me chama, mano Por que, velho? Vocês tão brigando Todo mundo deve tá da hora pra cacete a batalha E ninguém me convida, mano Caraca Eu sou o único que fica por fora das batalhas Isso não é justo, sério Isso não é nada justo Isso não é nada justo Isso não é nada justo Isso não é justo Caraca, por nossa Eu tô bem, velho Olha, se me chamasse pra uma batalha Eu estaria muito melhor Outra fruta que eu poderia usar muito bem É... Seria a Light Só que eu não tenho ela Aí fica meio complicado Mas A outra que eu quero Tá lá Então tá tranquilo Hum... Onde será que o Kratos morreu, hein? Onde será que o Kratos morreu? Na base dele, será? Eu nem lembro onde é que era a base Mandátrio Depois comeu a fruta Ficou louco Não, cara Eu só quero testar o poder da fruta Só isso É, literalmente Eu só tô afim de batalhar E testar o poder da fruta Mas ninguém vem Ué Eu só quero, tá ligado? Todo mundo num guerra Todo mundo batalhando Todo mundo, tipo, uau Mega diversão E eu tô, tipo, cadê vocês, mano? Apareçam Eu quero batalhar também Ninguém deixa batalhar, velho Eu só fico de fora de todas as batalhas Caraca, isso é extremamente Muito, muito, muito chato, velho Eu odeio ficar de fora, mano Eu tô caçando ainda Eu continuo caçando Eu não vou parar de caçar, velho Eu vou continuar caçando Eu tô caçando uma luta E eu vou continuar caçando essa luta E eu não paro de caçar essa luta Se ele estiver com fruta já Eu não matarei o cara Se ele estiver com fruta Se ele usar poder em mim de fruta Eu não matarei o cara Devo matar quem não tem Eita, que lagô, hein Eu devo matar quem não tem frutas Você tem fruta, amigo? Ah, tem! Forma híbrida do caído Vamos testar uma batalha? Eu e você? O que que tu acha? Cola aqui, cara Pronto Vamos testar uma batalha Eu e você Eu quero ver Uuuu Massa Isso vai ser divertido Vem, amigão Não Eu também tenho arco do rei Não mete uma dessa Vem cá, então Pronto Pô, véi Você não tá me acertando nada, hein Pô, maninho Aí fica difícil Vem de novo Vai lá Tenta Ué, não pegou por quê? Ué, por que mas... Eita, pô Nossa Uau Isso foi forte Isso foi bem forte, mano Caraca Isso foi bem, bem forte, mano Caraca Isso foi bem, bem massa Uuuu Isso aí também parece ser bem forte Uuuu Calma Toma Caraca Tamanho disso Caraca Ele soube usar a fruta do Kaido Muito bem Então vem cá Pronto Minha vez de usar a minha Putz Ele quebrou rápido Ué, os itens dele não dropou Peraí Momento perfeito É, né Dá luta É, pois é Dá luta Claro Ou eu aproveitar que o... Sim Aproveitar que acabou lá a batalha Eu posso conversar com o Crazy E aí, amigão Pronto? Cara, tô pronto Mas antes eu tenho que pegar lá na minha base Um baú que eu preparei pra você Ah, eu posso testar uma coisa antes? Pode Tá de fruta não, né? Não, tô sem fruta nenhuma Uhum Então... Foi mal por isso Eita É hit kill, hit kill, hit kill Não, não é isso não Tá Ah Perfeito Era pra ver se eu tava com fruta? Não, 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 não Ah, tá Você consegue encostar aqui na minha base Que você já tomou? Claro, consigo Ah, ainda bem que você entendeu Não, eu te entendi desde o começo, mano Só que, bom Ah, você tava me irritando Toda hora Não era eu Eram meus parceiros Eu tava encostado Vem aqui, vem aqui Ah, essa chucra é minha? Sim, eu preparei pra você Nossa Porque, bom É bom que eu já nasço aqui, né? Se você for perder a gomo Você vai ter que ir de base Só que, bom Ia ser muita desvantagem Você ficar sem XP Tá, tá, tá Fala menos E vamos mais pro ponto Tá Tá, tá aí Vou pegar uma coisa aqui já Beleza, beleza Vim aqui no baú da base Nossa base, né, mano? É Não vai tentar me roubar não Se eu colocar um item no chão aqui, né? Senão eu vou ter que matar vocês Não, não, não Não vou tentar não Beleza Pode colocar aí, à vontade A curiosidade é grande pra ver o que é Mas não vou nem olhar Não, não Melhor não olhar mesmo É um problemão você olhar isso aqui Não, não Não olhei, eu juro Calma aí Meu Deus, o que você tá travando, né? Pronto, tô pronto pra morrer Tá mesmo? Aham Então demorou, vem aqui Ó, vem aqui pra ninguém atrapalhar, então Vai lá Bom Você já tá com a YM aí? Bom, você tá tirando a vida bem devagar, cara Mas tá tirando Tá, eu vou até usar o poder da espada Pra ver se ajuda É que eu falei Eu não vou pegar fruta Você tá com a goma na mão? Ah, minha goma tá ali Você quer que eu já pegue? Como já depois? Cara, me mata logo Calma, calma Um minuto, um minuto, um minuto Tô voltando Aí Beleza, valeu É nóis Pronto, conseguiu o que eu queria Tá bom Somos juntos Perfeito Você tem sua fruta Meus itens não droparam E eu particularmente tenho Ah, não O quê? Alguém do seu time tá usando a Roro Qual? A Roro Não, acho que ninguém tá usando, não Porque, ó Se alguém tiver Se alguém tiver usando Sim, ó O meu time tá usando O Puk tá com ela É essa que você queria? Sim Ah, eu tenho outra Se você quiser Eu tenho outra dessa Não, eu vou ter que matar ele Tá bom, cara Mas eu tenho outra dessa Então, você também tem uma dela, né Sim, eu já tenho a fruta Então, quer conversar com ele A gente fazer isso de maneira tranquila Ou você quer que a gente vá Quer fazer de maneira difícil? Não, a gente fala com ele Tá, tudo bem Tá, vamos falar com ele Ele vai falar, mano Esse cara, esse cara Esse cara, ele é meio doido, mano Ele é meio doido Mas ele vai falar assim Ele vai entregar pra você a fruta Tá bom Você sabe que você me deu um haki Bem merda, né? Cara Você quer qual haki? Pô Eu queria pelo menos um haki normal E depois transformar ele avançado Tá, peraí, então Me dá Me dá Dois fragmentos de haki, vai Que a gente fica tudo certo Até a mais Até a mais Nem precisava de quatro Já comi o gomo Comi, comi Tá aqui Então, nossa troca foi feita Olha só Como prometido, né? Aham Aí Ô, louco Bom Mas agora, Puk O Inê quer falar com você Fala, fala Então, temos um Um impasse aqui Diga, diga Eu não sei o que é Mas pode falar, mano Assim Eu tenho que te matar Por quê? Porque eu quero tua fruta Como assim você quer minha fruta? Calma Mas, ô, Puk Eu tenho uma estratégia Pode entregar essa fruta pra ele Pode entregar Como que eu entrego? Pra começo de conversa Você vai ter que morrer Bom, indo de base Posso? Tá, e eu ganho o que com isso? Um abraço Algo Algo Eu tenho algo pra você Eu tenho algo pra você Posso? Tá bom, tá bom Pode, pode Calma aí Deixa eu só guardar umas coisas aqui Não, os teus recursos não vai dropar Antes de matar o Contra Crazy Foi a primeira coisa que eu vi Posso? Ah, beleza, beleza Vai, pode então Vai Quer ajuda aí, né? Também? Ah, não Eu tô imortal, né? Vai É, volta pra forma normal Eita Cadê esse cara, mano? Onde que ele foi parar agora? Vamos atrás dele, vamos atrás dele Ele deve estar aqui fora Calma, calma Meu Deus, mano Cadê esse cara, velho? Aquele aqui, aquele aqui Achei ele Ele tá igual feio, mano Meu Deus Meu Deus, cara Vai E tirar a forma do corvo, mano Beleza Caraca, mano Pronto, pronto Pronto, morreu Obrigado É isso, ele é bons negócios E vamos fazer uma boa luta amanhã Ah, bom Sim, claro Agora vai ser mais divertido Olha só É, bom Eu acho que vai ser uma luta Eita, como tu fez isso, doido? O que é isso, mano? Como você fez isso? Como assim? É isso aí, cara Acho que a gente vai ter uma ótima luta amanhã, velho Cara, você acredita que a gente tem que fazer a mesma coisa e não deu certo? Mas você já tinha comido a goma, pegado ela despertada? Não, não, mano Ai, meu Deus, cara Você pensou, peraí Peraí, você pensou que ia tomar o meu Nika de mim? Não Não, na real, não Eu sabia que você ia ter um plano Só que, bom, eu gosto muito da goma, né, velho Tu tem ela É a minha fruta favorita, tá ligado? É, mas pelo contrário de você, olha só Você tem o Nika E se você morrer, você consegue pegar o Nika de novo Eu vou te dar uma dica Pra ficar mais divertido, é claro Se eu morrer, eu não consigo pegar o Nika de novo Ah, entendi Deu certo? Deu Deu certo, deu certo Deu mais certo do que eu pensei Ô, Kratos Quer ver uma coisa divertida? Cola aqui, vem cá, me segue Vamos lá Eu fiquei incomodando o Khan e o Drake Tá certo Fez uma boa, moleque Vem cá, me segue Eu vou te mostrar algo bem, bem legal Isso aqui vai ser bem, bem massa Mas antes eu tenho que esconder, claro Calma aí Uou, eu vou precisar de algumas obsidias, bad rocks Que você conseguir pegar, tá? Vou arrumar, vou arrumar Beleza Olha só Aqui Tá bom Aqui Beleza Tá pega Pra onde? É, eu tenho que estar bem longe Aí, tá aqui Calma aí Caram Caraca É esse seu modo novo aí? Cara Tipo Deixa eu ver se funcionou antes de mais nada Me dá um tapa Me dá um tapa Cionou? Muito Kratos Tampa meu corpo Só você sabe onde ele tá, hein Tampa, 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 tampa com terra, barro, sei lá Só tampa meu corpo Deixa eu pegar aqui Cara, eu quero ver mesmo o que vai acontecer Vem Você não tá, você não consegue imaginar o que vai acontecer Eu acabei de alcançar a classe, a imortalidade Mentira Aham Quer ver? Uhum Bom, sabe onde tem algum inimigo aqui? Bom, o Kano tava perto do meio Ah, eu já matei ele já Tá, vamos ver Você tampou lá meu corpo? Não, mula Tampou o meu corpo aqui Esse é meu corpo original Ah É, esse é meu corpo original Esse é meu corpo Pronto, tampa aí Entendeu? Caraca De legal, né? Cara Esse aí é meu corpo Muito, muito Então, bom Eu vou, olha só Que da hora Você é tipo uma marionete isso aí? É Não Minha alma Não, sim, sim Mas, bom Pode ser tipo uma marionete, tá ligado? Que da hora, mano O que você achou disso? Muito da hora Irado, né? Com esse poder aqui Nem a Nika consegue matar esse modo Nada consegue matar esse aqui Porque, afinal Esse aqui é como se fosse a Nika Com a fruta da alma A alma, sei lá que fruta é essa Eu não lembro que fruta é essa aqui Mas é uma fruta meio irada Percebi, percebi Bom, então é isso aí Daqui a pouco você vai entender Como as coisas vão funcionar, tá? Fica vendo Quando eu achar alguém pra batalha Eu vou... Eu vou te chamar Eu vou te falar onde eu tô Caraca Essa estratégia foi muito boa Boa Ainda bem, velho Que eles me entregaram a fruta No maior bom agrado, cara Isso foi muito massa Bom, agora eu tenho Praticamente Ainda tenho meu modo Nika Meu poder da Nika Eu só não posso morrer, é claro Mas eu também tenho Como sair do meu corpo E eu consigo atacar Tando fora do meu corpo E nada consegue me atacar de volta Porque, afinal Eu sou, tipo Invencível Minha resistência é muito alta, cara Pra me matar O cara tem que, sei lá Achar o meu corpo E se eu esconder muito bem meu corpo Ele não vai achar nunca E isso aí é basicamente A maior vitória de todas Caraca Eu criei um modo Nika novo Inê, amanhã é a nossa última batalha Ah Ah Tá Beleza Tudo bem Ah Tudo bem Tem problema Ah, e detalhe Se eu quiser voltar pro meu corpo Eu posso voltar Voltei pro meu corpo Olha que massa Eu posso voltar pro meu corpo Quando eu quiser, cara Então, sei lá Se eu estiver cansado de uma batalha Eu posso simplesmente só Vim e voltar pro meu corpo E, além do mais, também Eu consigo sair do corpo quando eu quiser Conforme que eu coloco esse item na segunda mão E posso ficar saindo e voltando Saindo e voltando Saindo e voltando Só se ninguém matar meu corpo, é claro A Roro é muito boa, cara E eu também tenho que dar um jeito agora De ativar a minha Yami E que ela não bugue Pelo amor de Deus Se for não bugue Aí não bugou Então agora eu tenho o poder da minha Yami Eu tenho o poder da Roro Eu tenho todos os poderes que eu preciso na minha mão Eu tenho todos os combos que eu posso utilizar O Crazy, ele pegou a... Pegou, né? Ele pegou a coisa pra ele A Nika pra ele Mas, assim Eu diria que a Nika Vai tancar um ser imortal, né? Eu consigo desativar a Nika normalmente ainda? Caraca, isso é muito bom, véi Meu Deus Isso é muito bom pra destruir qualquer coisa, moleque Isso vai ser, tipo, muito ótimo É só largar meu corpo em qualquer lugar Depois ir lá, como quem não quer nada E destruir a pessoa que tá naquele lugar Não vai ser tão difícil Bom, eu quero ver como é que as pessoas vão lidar com esse novo desafio aí Porque, agora eu só vou ter que procurar um lugar muito bom pra esconder meu corpo, né? Ah, eu não pensei em nada ainda Eu vou pensar ainda Um pouco melhor A estratégia perfeita do One Piece Guerra Juntar a Nika com a Roro Isso aqui fica surreal de forte Ou também pode ser só a Yami e a Roro já tá suficiente Ninguém vai dar dano Como que você vai derrotar alguém que você não consegue dar dano? Fica impossível, eu acho, né? Sem contar que a Roro tem uns bagulho bem importantes Que, olha só Cadê? Aqui Aqui E aqui Porque os danos não são fracos E eu quero muito mostrar isso aqui Pra vocês entenderem a capacidade dessa fruta Tomara que não tenha sido nerfado, por favor Toma Ó o dano Ó, ó o dano Beleza Agora Ó o dano Ah, esse aqui foi nerfado Então tá Beleza Agora sim E ó o dano por tapa Absurdo, né? Cara, essa fruta aqui é muito boa, cara Bom, esse aqui eu acho que eu vou usar Porque esse aqui ele é o que segue, eu não me engano Você taca ele no inimigo e ele segue o inimigo Ó lá Esse aqui vai ser um dos meus ataques Perfeito Ah, e o liberation também, é claro É, eu já tô com o meu combo de ataque feito Esses cinco ataques aqui parecem ótimos Muito, muito ótimos Não, não vai ter como a pessoa escapar e outra se ela escapar Eu vou voar atrás dela Como minha alma Eu vou voar